Dona Neuza, que teve a casa dela destruída pelo impacto do avião, e mesmo assim tá sorridente, ó. Tá bem humorada e tudo, hein, o Marcelo? Pois não, Marcelo Moreira? Joel, ela achou que fosse infartar, ela é hipertensa, já teve um infarto, achou que fosse infartar. A casa dela foi... A mais atingida, Dona Neuza, 76 anos, o marido 83. Como é que foi, Dona Neuza? Conta pro Joel. Ei, Joel, eu tô na rua, não tenho caso nenhum, você não quer dar uma pra mim? Ô, Dona Neuza, eu fico... Ó, primeiro eu quero mandar um beijo pra senhora, sabe aquele beijo que eu mando sempre? Pra nossa telespectadora, inclusive pra senhora. Dá um beijão pro teu pai, viu? Mando demais, com certeza. E agora eu mando aquele beijo especial. Mas o que tá me impressionando, sabe o que que é, Dona Neuza? É o bom humor da senhora, a alegria toda, mesmo depois de ter a casa toda destruída, a casa toda arrebentada. Por que que a senhora tá alegre? Porque a sua vida foi preservada. Porque o bem maior que a gente tem é a nossa vida, não é, Dona Neuza? É verdade, Joel, verdade. Eu assisto muito você, gosto muito do teu pai. Que bom, querida, muito obrigado. Agora me conta o seguinte, aonde a senhora estava no momento do acidente? Quando o avião caiu aí em cima da sua casa, aonde a senhora estava? Estava em casa, estava na sala. Eu tenho uma salinha conjugada com a cozinha e eu estava conversando com o meu marido e eu estava assistindo a televisão. Não tinha entrado nem você, nem ninguém ainda, né? Estava assistindo, eu estava lá no canal certo, assistindo aquelas coisas lá. Aí, o que que eu fiz? Esperei um pouquinho, falei, dá com um pouco, entra o Joel ou o Datena ou o Bart, entra alguém, a gente quer assistir, né? O que que aconteceu? Eu e ele estava sentado, assistindo a televisão, de repente eu escutei uma explosão dentro da minha casa. Eu tenho a casa junto com a garagem, eu tenho a garagem e o salão de festa, a minha casa é no salão de festa. E a garagem dá para a sala, dá na garagem. E a janela estava aberta, porque a gente ficou olhando a rua, o portão na rua, né? Olha, menino de Deus, foi um estrando tão grande que de repente começou a vir fumaça preta para tudo quanto é lado. Eu corri e meu marido, que é pertinho ali junto, né? Abrimos a porta da cozinha e fui para a casa do fundo, que no fundo tinha uma casa que é do meu filho, a casa do fundo. E ficamos lá, a sorte que o vento batia para a rua, a fumaça não batia para onde a gente estava, porque senão eu teria que morrer de qualquer jeito, porque os quartos lá em cima é tudo com grado de proteção. Como é que eu vou sair de lá? E na frente só tinha fumaça e fogo. Eu não estou acreditando. Não dava. Eu não estou acreditando. Eu tinha que ficar pela morte. Eu simplesmente não estou acreditando. Ô, meu amor, eu não estou acreditando que a senhora estava dentro dessa casa. Ô, Marcelo, é impressionante, ô, Marcelão. É impressionante a gente saber que a dona Neuza estava dentro da casa, poxa. Eu queria saber direitinho aonde que a senhora estava, porque o avião... A senhora escutei a explosão, né, senhor? O avião atingiu... O avião caiu em cima da minha casa? É, ele atingiu o cômodo de cima. A senhora estava no cômodo de baixo? A casa de cima. Em cima é um sobrado, é uma casa. Acabou com tudo. E embaixo, estou falando, é uma garagem com um salão de festa onde eu moro. Acho que acabou também que eu estava agora falando com você, mas eu já estava indo descendo para ver. Eu estou quase na porta da minha casa. Olha, a senhora recebeu... Sabia que a senhora recebeu um presentão de final de ano? A senhora e o seu marido. Ah, sim, mas você vai dar outra. Ah, não, casa a senhora vai conseguir outra. Você não vai dar outra? Sabe quem que vai dar? O seguro, ô, dona Neuza. A senhora a gente vai ver como é que vai ficar isso, né, Joel? Não, ó, eu vou chamar um especialista aqui. Se não goste de mim. Dona Neuza. Se você perceber alguma coisa, vai morar que nem hoje. Eu vou morar onde? Eu vou dormir onde? Não, dona Neuza, eu vou te dar uma notícia boa. Fabinho, chega aqui. Eu estou com o nosso Fábio Panuzio. Ele é piloto. Ele tem um avião. E ele paga todos os anos um seguro chamado seguro reta. E esse seguro tem por obrigação, né, o Fábio, cobrir esse tipo de prejuízo... Não, não é bem assim, Joel. Não é bem assim, pelo amor de Deus. Sabe esse seguro como funciona? Ele é barato, primeiro. Ele custa... Vamos ouvir, dona Neuza. Vamos ouvir o nosso especialista, torcendo para que ele traga uma boa notícia para a senhora. Bom, o seguro reta é igual aquele seguro que a gente paga no carro, você entendeu? Então, ele não cobre prejuízos provocados contra a terceira. Agora, é muito comum que o dono do avião tenha uma pólice de seguro que cobre principalmente danos contra terceiros. Porque, pensa bem, se o avião cai, qual é o prejuízo do dono do avião, tirando as vidas que se perdem? O prejuízo material é o próprio avião. Isso, normalmente, o dono consegue suportar. Agora, imagina uma casa como a dessa senhora, quanto não custa? Imagina se houver, por exemplo, uma morte acidental nessas condições, quanto isso não pode gerar de indenização? E isso o seguro não cobre. Mas, provavelmente, e eu sou capaz de apostar que esse avião que o Murbach está alvando tinha esse seguro, porque o Murbach era dono de um escritório de despachante aeronáutico. Ele chama Airbox Brasil, a empresa que ele montou há uns cinco anos e vinha com muito denoto. Deve ter precavido o patrão, o dono do avião. Evidentemente. Eu sei disso porque ele é o despachante de todos os pilotos lá do Aeroclube e ele insiste muito nisso, entendeu? Até porque isso gera negócio, essa coisa toda. Agora, eu não sei que ano é essa aeronave. Eu não sei que ano ela é. É 86, acho. É 86? Deixa eu confirmar aqui, 86 ou 80? Eu tenho esse dado aqui, nós recebemos fabricado em 1980. Então, 1980 para 2018 são 38 anos? Sim. É, então temos um problema aí, porque as seguradoras normalmente não fazem seguro de avião de mais de 35 anos de idade, entendeu? Mas algumas poucas fazem, cobram uma fortuna. Então, como é que é o nome da senhora mesmo? É a dona Neuza. Dona Neuza, a senhora vai ter que pegar no pé do dono desse avião. O dono não estava a bordo, tá? O piloto que morreu não era o dono do avião. Mas esse dono morreu, não foi o dono que morreu? Não, senhora, foi o piloto. O Murbach não tinha avião, ele era piloto profissional. Ah, foi o piloto. É. Dona Neuza, se não pagarem a casa para a senhora, a senhora procura a gente, tá combinado? A gente vai ajudar a senhora a receber essa casa aí. Ah, combinado, claro. Pô, não tem lógico, né? Alguém vai pagar esse prejuízo. Alguém vai pagar esse prejuízo da senhora aí, pode ter certeza. Olha, eu quero desejar um ótimo ano de 2019, que seja melhor do que 2018. Mas vamos ver sempre pelo lado bom da coisa. Sim. A senhora tá viva aí, o seu marido também tá vivo. Então, esse é o maior presente que a sua família recebeu. Tá ok, dona Neuza? Quero mandar um beijo especial para a senhora. Que Deus te ajude, viu? Amém. A senhora também, minha querida. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre a senhora. Dá um beijo no seu pai, viu? Mando sim. Dá um beijo no seu pai. Daqui a pouco eu vou mandar esse beijo. Inclusive, ele tá assistindo aqui. Até não tá ligado. Manda um beijo para ele, dona Neuza. Tá bom. Manda um beijo para ele. Querida. O beijo, Datena. Sabe que a senhora parece a minha avó? A senhora parece a mãe do Datena? É, que bom, não. A minha saudosa avó Iraci? Parece, viu? Parece mesmo. Olha que coisa boa. Obrigada. Mas que presentão que ela recebeu, viu? Deus que te abençoe, viu? Amém, amém, minha querida. Deus que te abençoe. A todos nós. Um beijo, amor. Beijo. beijão.